Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, deem seu like aqui, cai de paraquedas aí no Google, antes você pesquisou sobre a frame que caiu aqui, para um pouquinho, aqui tem vídeo todo dia, e todo dia tem dois vídeos por dia, e ontem foi loucura, foi três vídeos no único dia, foi lançamento para mim também, então aperte o sininho ali, se inscreva no canal, porque aqui é a versão já, olha, eu tô até esquecida aqui, como foi muito vídeo, um atrás do outro, e vou ter que pegar a minha cola aqui para lembrar, porque eu esqueci qual que é, ele está na versão já 24, caramba, sabe o que é 24 aqui gente, é baby frame, esse é 24, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa assim, como conseguir os mods raros, fica aqui até o final para você entender, é o seguinte, na missões aqui, eu apertei o X ali na navegação, você vai perceber aqui algumas missões, lógico, eu não liberei todos os planetas, vou clicar em um planeta aqui, e vou mostrar para vocês algumas missões e pesadelo, para vocês entenderem aqui, vai ter um símbolo, vou mostrar para vocês aqui ó, aqui ó, tá vendo essa missãozinha aqui ó, ó, pesadelo, tá vendo, sabotagem, o que acontece aqui gente, toda missão normal, você vê lá você tem escudo, você tem energia e tal, aqui, às vezes ele tira energia e eu tiro o seu escudo, o que eu aconselho para você fazer, eu não vou fazer com o Volt, tá, eu vou fazer, lembra que eu fiz um vídeo aí com o Rino, tá, que é pesadelo, é uma missãozinha mais chata, eu vou fazer de Rino aqui ó, vou trocar aqui, eu vou equipar aqui ó, vou equipar aqui ó, vou equipar aqui ó, vou equipar aqui, tá, vou aprimorar aqui, deixa eu ver como ele tá aqui, também tanque, tá vendo ó, beleza, como ele tem 506 de armadura, então, eu nem me preocupo com a energia, tá gente ó, escudo, posso até tirar aqui, já tem alguma coisa que, ó, tá vendo aqui ó, esse símbolo aqui gente ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho, para vocês verem aqui ó, tá vendo aqui ó, ó, tá vendo aqui, apareceu um novo aqui ó, esse novo, o que acontece, esse, esse, alguns, alguns mods, alguns mods só aparecem em alguns, acertos locais, tá, e vou mostrar um mod que eu consegui também, tá, primeiro vou mostrar isso aqui, alguns desses né, e por que eu tô fazendo isso, é o seguinte, eu tenho aqui ó, meu cobrou ó, vou mostrar aqui ó, opa, desculpa aqui ó, meu cobrou, equipar, tá vendo aqui ó, ó, no cobrou, deixa eu aprimorar aqui para vocês verem, tá, eu não tenho, nenhum item, tem um item chamado animal extint, alguma coisa assim, tem um item, tá, que eu preciso colocar aqui para ele poder fazer a área de coleta, eu não tenho, o que acontece, aí eu tô usando o que, eu tô usando um outro, outro companheiro aqui ó, porque no caso desse companheiro aqui, ele tem o que, ele tem um vacuum, tá vendo aqui ó, adiciona 11.5 metros de coleta de itens, sem isso fica muito ruim, tá, e eu não posso colocar isso aqui no cobrou, não aceita, porque isso é robótico, tá vendo aqui ó, é robótico, então eu tenho que achar um modzinho pra os cachorros, tá, tanto Pukabatzinha, quanto Pukubro, beleza, então o que eu vou fazer aqui, vou deixar aqui o meu rino, tá, tanque, rino tancudo aí, tá, tô montando aqui uma celtra, rapaz, deixa eu ficar pronto, vocês vão ver, então eu vou lá fazer a missão de pesadelo, e geralmente é um pouquinho chata, opa, deixa eu ver o que tem aqui, lá em cima, né, que eu falei, né, tava em Júpiter, não, não era Júpiter, aqui ó, em Mercúrio, não, e ela não dura muito tempo, tá, ela some às vezes, caramba, tava aqui em cima, olha aqui, né, Mercúrio, Urano, deixa eu ver, sério, tá bem, sério, deixa eu ver, aqui ó, sério, tá vendo, sabotagem, vou clicar lá, ó, tá vendo, ó, tem missão normal de sabotagem, tá vendo, e tem a missão, ó, pesadelo, missão de pesadelo, ó, morte explosiva, hum, tá vendo, aqui se eu não me engano, os mob que você matar, ele explode, tá, então aqui é uma missão de sabotagem, a mais chatinha que eu acho, de resgate, porque o bichinho lá que ele tá resgatando, ele morre toda hora, então você fica esperto com a missõezinhas, se puder, ir em grupo aqui, até melhor, gente, do que sozinho, tá, eu vou sozinho, porque não tem ninguém que vai jogar, infelizmente, tô um pobre solitário, e aproveite, gente, ressaltando, hein, no vídeo anterior, né, que eu coloquei assim, em sequência, rapidinho, né, eu coloquei um vídeo, coloquei uma hora depois do outro vídeo, é proteger a Nightwave, não esquece, você tá aproveitando, fazendo as missões e fazendo a Nightwave também, tá, gente, e é o seguinte, ó, os inimigos devem morrer explodindo, tá, aqui eu vou fazer, tentar fazer rápido, deixar o inimigo, né, e o Rhin, aqui, ele é bom pra essas missões, viu, porque aqui, pra morrer é fácil, é bom, é bom sim, ó, o que eu aconselho você fazer também, é com o tempo, né, como já estamos chegando quase, mais cia 9, eu estou mais cia 9, é, mais cia 9, ó, já liberei pra 10, tá, gente, aí, mais cia 10, pra frente, você já consegue ter dois tipos de, de Warframe, até 3, entendeu, aí você monta um Warframe Tank, né, pode montar aí um, o Inaro, se você já liberou a missão, o próprio Rhin, tá, são bichos bem, o Neza, né, o Neza, né, também, mas aí, assim, a possibilidade mais fácil de você montar agora, vai ser montar o próprio, o bicho pegado, hein, montar aqui o, o seu Rhin, porque ele é fácil pegar, não precisa de muito modzinho, entendeu, já tancou, ó, ó, ah, eu tenho que matar quantos Lys, tá vendo, ó, uuuu, deixa eu matar aqui, ó, cadê, ó, matei dois, já, vou aproveitar aqui, ó, pra fazer missão, tá vendo, já aproveita, já vou fazendo isso aqui, isso aqui é bem fácil, e o Rhin ainda, ah, tirou minha mana, com a diferença, tem aqui pra fazer, Agora tem que aparecer os inimigos aqui pra eu meter bala neles, quando eu continuo deslizando, e ai vamos ver aqui, ó rapaz, e o gordinho aqui é difícil deslizar viu, porque é bichinho pesado, tá, tem que pôr alguma coisa aqui? Vamos ver aqui, aí, acabou minha bala, vamos lá, porque a celta assim, ela é bacaninha, mas ela gasta uma balinha, opa, velho, é baixo, é meio escuro aqui, mas tudo bem, vamos lá, e é a missão normal, tá gente, vai ter mais dificuldade por ser pesadelo, mas o interessante é que no final você tem o, o prêmio que é esses mods raros, tá, e eu acho, vou dar uma olhadinha depois nos valores dele, ele vai fazer algumas platinas, tô precisando, pode fazer uns dias que eu não faço platina, você viu como que mora rápido aqui, nem sei quem me matou, aí você teste, vai pra lá, fica conversando aqui, que desgraça, vamos lá, deixa eu apertar o botão aqui, nossa, resistência é rápida aqui, você é bom ir comigo, aí eu me protege você, nossa senhora, peraí que eu não entende, nossa, que explodasse ele de imagem, vou meter essa rafa aí, vou levar de arma aqui, mas o pior é que ela tá bem escura aqui, né, vocês tão vendo aqui, eita lástima, escorrendo é pesado, aí, lá, e aqui também, é, mas tem mais aqui mais aqui do lado, não, tudo, foi, tá, fazer, ah, tem que fazer uma, não tenho mais, e bichinho só abre aqui, viu, se eu tô sofrendo com ruíno, peraí, é até pra cá, por cima, eita, peraí, ué, ah, pra cá, ah, tá, essa, essa é a outra, ficou tão escura que deu tilt na minha mente, ó, aproveitar que usar também as minhas magias, eu tô esquecendo de usar, né, porque é um pouco mais, mais estente, eu acho que esqueci que eles não tava, não tava, como, pra mim não tinha mana, né, então quando tem um pouco de mana, já fica mais, aí fica mais tranquilo, né, eita, tá dando uma zumbada aqui, ó, vou jogar um pouco com ruíno, eita, esqueci que elas não, poxa, aqui em cima, lá embaixo, poxa, vou matar os zumbi também, tá aí, vou matar quando deslizar pra poder pegar o, né, lá que o wave também, ah, bebe, cadê mais, tem mais daí, vou tomar bala, não sei não, vamo lá, ó, rapaz, o gordinho aqui agilizou, ó, agilidade, Tô fazendo um negócio aqui, vem cá você também, que eu vi isso passando ali, tá, facão a cabeça, vem cá você também, não, você mexe pra botar uma porrada, ó, o bichinho doído, viu, ó, tô aqui com dois ativos, pelo menos, tá, marquei você também, cadê, passei direto, tá aqui, ó, é, matar os bichos, me atacando aqui, nossa, aqui é longo, vamo lá, dá uma bolinha pulando aqui, e outra aí, aí, passei, vamo lá, vê que eu vou ganhar, o bem podia me dar o que eu preciso, né, ó, vai matar o bicho com pontos de deslizar, aproveitar aqui, opa, tá matado, esse cachorro, vem cá, fogaré, velho, cadê você também, deixa eu matar mais um, dois aqui, já dá, poxa, tá caindo um buraco, vamo lá, mais um, cadê, aí, pronto, bora, bora, aproveitei, já faço isso aqui junto, aí já me livro dessa, gente, faz a Night Wave, o mais rápido possível, eu tenho alguns amigos, deixo pro último dia, pra poder fazer, e aí, tá bom, entrei aqui, ó, aí, que poderá fazer, tem, 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 tem missões aí, você precisa, não dá pra fazer em um dia só, tem sistemas do sindicato, são dez sindicatos, tá, e aproveitando, gente, eu vou fazer um vídeo aqui só sobre isso, tá, mais tarde, tá, só sobre o sindicato, e também vou fazer umas missõezinhas, pra vocês entenderem o que são os brazões, tá, então aproveita aí, né, então a tardezinha é só para falar sobre isso, tá, gente, porque tem muita coisa, eu vou aproveitar também e mostrar um outro local, deixa eu mostrar aqui, ó, vamo lá, o que veio aqui, ó, ah, eu já peguei, seria esse daqui, tá, gente, essa amarelinha aqui, eu já peguei, então, assim, o que eu preciso fazer várias vezes até conseguir que venha o mod que eu preciso, né, então, assim, eu vou fazendo, aproveita que ele sobe mesmo, quando você vai lá, olha e faz o pesadelo, tá, gente, procura tá com um bichinho mais forte aqui, você viu, né, na verdade eu esqueci de acionar a skill do limbo, do limbo não, do rino, ó, mais ser dez, eu sei, calma, não tô com pressa, porque quando eu acho que ela vai ser a dez, eu vou ficar aí um bom tempo, tá, o que eu vou fazer, gente, eu vou subir mais ser a dez, não hoje, né, amanhã, talvez, e vou deixar um bom tempo na dez, até ver o que eu consigo fazer com tudo no dez, beleza, bom, acho que vou ficar por aqui mesmo, tá, vocês entenderam como você vai ter que fazer, né, então vem aqui, ó, gente, ó, só para recapitular, se você vem aqui de novo, ó, tá vendo que sumiu, sumiu aquele símbolo, então você tem que procurar em outro planeta, tá, vamos ver se tem outro planeta aqui, ó, ó, tem aqui, tá vendo, tem Ares, tá vendo, ó, sabotagem, mesma coisa, então eu vou continuar fazendo aqui, tá, e você deixa o likezinho aí, e até mais tarde, e a tarde é sobre sindicato, tá, indica o canal para os amigos também, porque estamos crescendo, e já estamos incomodando já algumas pessoas aí, que eu tô, já tô, já tô vendo, não é frana não, eu tô percebendo, falou, então likezinho aí, gente, e não esquece de botar o sininho aí, e até mais, até mais, até mais tarde, deixa o like aí, falou pessoal.